Posso partir, ouvir o que é Deus Vem, que a sede de te amar vai ser óbvio Eu, mulher, amanhecer, eu quero ver óbvio Preciso tanto, vivo até feliz Vem, que Deus pode afastar suas dores Não deixe tanta vida pra depois Eu, mulher, amanhecer, eu quero saber Como vai ser você Eu, mulher, amanhecer, eu quero ver Eu, mulher, amanhecer, eu quero ver Eu, mulher, amanhecer, eu quero ver